Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, esse sem estabilização, vai tremer um pouquinho a imagem. Eu não moro mais no Rio de Janeiro, me mudei, vim morar em Portugal, mais especificamente na região do Porto. Então, os vídeos frequentes de ferrovias e ciclovias no Rio de Janeiro terão um fim, ou ao menos um belo hiato. Eu ainda tenho algumas coisas gravadas, cheguei a gravar um último vídeo na Supervia, no ramal Deodoro. Mas, será o último vídeo que eu tenho desse tipo de conteúdo para subir. Aqui tem bastante coisa para explorar também, se você se interessar no assunto. O metro, como é chamado o metrô daqui, tem seis linhas. Então, eu vou produzir bastante conteúdo aí para vocês. Mas, infelizmente, não mais no Rio de Janeiro. Eu não fiz todas as ciclovias que eu gostaria de fazer. E não quero entrar muito nos motivos que fizeram me mudar. Acho que isso vale até um outro vídeo dedicado a isso. Mas, enfim, tem certas ciclovias em certas partes da cidade que eu tinha muita curiosidade de percorrer. E não tinha coragem de andar com uma câmera em punho, digamos assim, né? Então, é isso. Estou me adaptando aqui. Um friozinho bom, 12 graus agora. Hoje está bem nublado. Vamos ver se eu consigo focar aqui, ó, dubladinho. E é isso. Espero que vocês sigam inscritos no canal, aqueles que tiverem interesse. Os que não tiverem, agradeço da mesma forma. E até a próxima, gente. Ficar por aí. Valeu.